Primavera Chegou a primavera cheia de amor Alegre primavera luminosa A todas as pessoas alegres sorri Amor de Deus no meu olhar Puro e imenso amor Nas palavras carinhosas o saber de Deus Viva agora a eterna vida de Deus Com mente luminosa vamos sorrir Com mente radiosa vamos sorrir O Deus da minha alma despertando Eu vejo em todos os homens o Filho de Deus Já despertei da ilusão do passado triste Renascendo glorioso para a nova vida É aqui o paraíso, o reino de Deus O mundo iluminado vamos cantar Alegre primavera vamos cantar